Segura a baqueira, mexa o copo aí que a gente tá chegando Buscar um monte de carro que estava na prisão A levar pro matador o apetido do padrão E quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou E o que ele me falou foi de corda ao coração Quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou E o que ele me falou foi de corda ao coração Me disse assim, portador, destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo o meu patrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente, o escravo do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Eu ajudei a tanta gente, o escravo do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ao lado do portador, o meu primeiro parceiro Só puxado o carro cheio, obedecendo o carreiro E na passagem do riacho, minha joelha lá no mar Vou desatola do carro, vou quebrar o tabu E na passagem do riacho, minha joelha lá no mar Vou desatola do carro, vou quebrar o tabu E quem trabalha lá comigo, batia por desacor E portava meu corpo inteiro, um chico aqui de cor Em vez de me libertar, para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado, nas tabas do matador Em vez de me libertar, para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado, nas tabas do matador E aí galera do YouTube, se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha E se inscrever no canal para acompanhar os vídeos futuros Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento